Hora do Reggae DJ Chagas Filho Esse sim toca com qualidade As pedras vão rolar E você aí, sabe qual é o meu DJ? DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Hora do Reggae DJ Chagas Filho Esse sim toca com qualidade E aí, sabe qual é o meu DJ? E aí, sabe qual é o teu DJ? E aí, sabe qual é o teu DJ? E vida E vida Eu quero deixar E vida E vida Eu quero não Show me E vida 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 Ei, você aí Sabe qual é o meu DJ? DJ Chagas Filho Um moral do Piauí E vida 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 É, 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 é Ei, você aí, sabe qual é o meu DJ? DJ Chagas Filho, o Moral do Piauí Hora do Reggae DJ Chagas Filho, esse sim, toca com qualidade Cause baby, everything you are Is everything I need You're everything to me Born on The wrong side of the ocean With all the time that you can do You never thought You'd be much good for anyone Without so far I'm a dream I know there's pain in your heart And you're covered in the sky That you could see what I've learned Cause baby, every single thought Is everything I need You're everything to me Baby, every single thought Is who you're meant to be Cause you were meant for me And everything I need You can say I'm wrong You can turn your back against me And I am here to see I am here to see I'd like to see She keeps me seeing in your life Hey, você aí Sabe qual é o meu DJ? DJ Chagas Filho, um moral do Piauí I'm here to see Everything you are Is everything I need Everything to me Baby, every single thought Is who you're meant to be Cause you were meant for me And to everything I need Hey, você aí Sabe qual é o meu DJ? P-P-P-DJ Chagas Filho, um moral do Piauí Hora do reggae P-P-DJ Chagas Filho Isso sim, toca com qualidade Alguém julgando o meu rodeio Branco com ela quebrado Vista amanhã madrugada O chico com laranja no copo da verde É só eu e ela e mais nada Quer me achar, tô na rua De ver quem me gêneria fez A playlist que toca no som É tudo nosso e não calma neném Vida que tarde boinha Hoje de navega Love com ela é minha missão Chama as amigas que mais tarde é sexta-feira Cheque no lago, lancha e um do pau Eu quero ver o sol nascer aqui da rua Ia, 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 ia Eu tô criado, mas tarde nós continua A lista é demais, eu tô no pau Meu rolê Vem adiante Pra dizer Que essa vida É de um curto Vou viver Bola na rua de rodena marginal Chama atenção, mas nós é treta pra ninguém Liga só porque eles tão passando mal O coração quebrou demais Calma neném É de nós virar na rua Nos rolê Deixa eles mal dizendo Sem entender Deixa nós virar na rua Nos rolê Deixa eles mal dizendo Sem entender O que é isso? Ei, você Sabe qual é o meu DJ? DJ, DJ, DJ Chagas, filho Um morado do Piauí O que é a fé? Meio que jogando minha coi Quero um rolê de quebrada Alguém do meu sonho não dá nada Quero curtir com a tona rolê Rebaixado nessa madrugada Quero fumar do baileiro Fumaça do beck e o isqueiro Quero que os cobras se fudam Tomam pra mim Eu tô pra ser o primeiro Na rumeira da quebra No jogo da vida Pulando de fase O piloto do empurro Andando no mojito Se usar na frenagem Não quero ficar só com o sonho Um jeito no laço Então deixa eu viver Quero o meu rolê Sem liga pro amanhã Meu rolê Quem a diz Pra dizer Que essa vida É tão curta Vou viver Bola na rua De rolê Não imaginar Chama atenção Mas não é treta Pra ninguém Escaçamos Que eles Pra eu passar Com o ar O coração Viu demais Calma É É quase lá na rua Nos rolê Deixa eles maldicendo Sem entender Deixa nós virar na rua Nos rolê Deixa eles maldicendo Sem entender Por quê? Ei, você aí Sabe qual é o meu DJ? DJ Chagas Filho Um moral do Piauí Hora 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 do Piauí Caut să vă poate Poate Poți schimba ceva Zilele toate Tezafet Și nu-mi e ușor Cu fiecare dimineață Îndormitor Simt că mor De dor De tot ce nu mai am Animal Dragostea De mai bine De un an Spune-mi Cu fru Ce s-a întâmplat cu noi Suntem sărași Sentimentai Și înăuntru Coi Și tu Ești ca aerul Te-ai rănit Sufletul Dragostea Nu se stinge Iubirea Învinge Mereu Fără tine Cad în gol Că-mi iar Ea Vreau Să spăt Dragostea Nu se stinge Iubirea Învinge Mereu Și cu tine Lumea mea Strujit 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 Gostea 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 E você aí, sabe qual é o meu DJ? DJ Shaka Zvinho, um volar do B.A.W.E. Uma vez que me doresc, te-a-s pune que eu mais te amo Enco-data se-mão zumbi, exact ca a lajeita, cã nu mô cunosteai Cã-mi e cerut um stress e cã-spi-cã-vém, poate, um ceai Ci nu erai, nu erai, în lumea mea, n-a-s fi crezut vreodatã oricã poate conta O poză de fundal, ci ia-o personal, nu sunt fericitã, nici măcar oficial Ci tu, uu, uu, ești ca aerul, mi-ai rănit sufletul Dragostea nu se stinge, iubirea o vinge pe-neu Fãrã tine cadã-n bol, dã-mi-ari, iar eu vreau supor Dragostea nu se stinge, iubirea o vinge pe-neu Sigo tine lumea mea, te luchiste, te luchiste gaudã Estou de sotação Ei, você aí, sabe qual é o meu DJ? DJ Chagas Filho, o Moral do Piauí Hora do Rag DJ Chagas Filho, esse sim, toca com qualidade Lá é-se o Mister Produções, o inovador do reggae remix Tudo o que vem e se vai Hoje você me vê Amanhã talvez eu regalá Tudo o que nasce e morre Tudo o que vem e se vai Hoje você me vê Põe-nos Que lhe descante em paz Temos controle O tempo é de cheiro Paga da vida Busca sangueiro Mas que Deus guarde Aga e céu Amor do céu As feitas que ficam Não tem como voltar Aquele momento Aquele lugar Aquele sorriso Jamais será de novo Reggae remix Oficial Sinta só Onde chegar Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo o que vem e se vai Sabe qual é o meu DJ DJ Chagas Filho O moral do Piauí Pode chegar Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo o que vem Tem que ir É a lei da vida Não aceita por mim Onde tiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo o que passou Do meu lado Será presente E marcado Onde tiver Olha por mim O meu amor Não vai ter fim Tudo o que vem É a lei da vida Não aceita por mim E você aí Sabe qual é o meu DJ DJ Chagas Filho O moral do Piauí Hora do Piauí Hora do Piauí DJ Chagas Filho Se toca com qualidade Se toca com qualidade Early in the morning I still get a little bit lost Fighting my anxiety Constantly try to control Even when I know it's been forever I can still feel the spin Hurts when I remember And I never wanna feel it again Don't know if you get it Cause I can't express something for the end That you were always with me When it hurts I know that you'd understand I don't wanna lose control Nothing I can do Anymore Trying everyday When I hold my breath Spinning out in space Pressing on my chest I don't wanna lose control Sometimes I still think it's coming But I know it's not Trying to bridge anything now But the air gets caught Cause even though I'm holding Now and I know how to shake up the past I wouldn't have made it If I didn't have you holding my hand I don't wanna lose control Nothing I can do Anymore Trying everyday Hey, você aí Sabe qual é o meu DJ? B-B-B-DJ Chagas Filho O Moral do B.A.W. I need you to know I would never be this call without you You seen how I've grown You took all my time for you I don't wanna lose control Nothing I can do Anymore I don't wanna lose control Nothing I can do Anymore Trying everyday When I hold my breath Spinning out in spades Cruising on my tail I don't wanna lose control Hora do B.A.W. Hey, você aí Sabe qual é o meu DJ? B-B-B-DJ Chagas Filho O Moral do B.A.W. O Moral do B.A.W. Chagas Filho Se inscreva no canal Se inscreva no canal